E aí gente, tudo bem? Bem-vindos de volta, meu nome é Norton, esse é mais um vídeo do canal Mil e Um Livros e hoje a gente vai falar sobre um clássico, Charlotte Pronté, da Jane Eyre. Bom, gente, esse livro aqui, ele é um dos compromissos que eu tenho com vocês aqui no canal ele consta naquela lista de sete livros, sete calhamaços para ler em 2021, a gente vai deixar aqui o link para vocês poderem assistir também, e estou aqui cumprindo a promessa. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse livro, assim como foi com Madame Bovary, ele tem muito vídeo no YouTube falando sobre ele, então é meio complicado você falar sobre ele porque todo mundo já falou sobre essa obra, mas eu vou dar aqui os meus dois dedinhos de opinião e espero que vocês concordem, também deixem aqui nos comentários se o que eu falei faz sentido ou não, tá bom? Eu gostei do livro, tá? Só pra dizer, mas assim, eu tenho algumas críticas com relação a essa edição. Ela é muito bonita, capa dura, material bom, tem um espaçamento legal, tem nota de rodapé, ela tem, essa edição aqui, ela tem algumas ilustrações originais da época, mas cara, eu por um texto clássico desses e da Zahar, eu esperava um texto de apoio melhor. Ela só tem um texto de apoio, e esse texto de apoio, nada contra, mas ele foi escrito pelo Antônia Pelegrino, que pra quem não sabe, ela foi roteirista do Bruna Sri Fistino. Uau! Assim, nada contra o filme, tá? Eu assisti o filme, eu achei assim, ele até interessante, mas pra esse texto aqui, pra esse livro, eu esperava, sei lá, um prefácio da tradutora falando, né, das questões da época, como é que foi traduzir esse livro, ou de algum professor, algum acadêmico, né? Alguém especializado em literatura, né? O que não é o caso. E a Antônia, ela se diz, né, na nota de rodapé ali, quando ela se apresenta, que ela é cineasta, feminista, e ela faz uma leitura desse texto muito ideológica. De novo, nada contra o feminismo, tá? Tem muitas causas aqui que eu compactuo, né, igualdade de gênero, de salário e tudo mais, mas você pegar um livro que foi publicado em 1847 e forçá-lo, né, numa interpretação dentro da sua caixinha ideológica e dizer, ah, esse aqui é um texto proto-feminista, eu acho que ia forçar muito a barra, tá? E assim, se fosse o único, se fosse mais de um texto de apoio, se tivessem vários, né, e esse da Antônia fosse um de vários, tudo bem, né, você traz, né, uma leitura contemporânea de um texto, né, mais antigo e tá tudo bem. Mas como é o único, eu achei que eles erraram a mão aqui, tá? Eu acho que a Zahar nunca vai patrocinar o canal, porque eu toda hora tô falando mal das edições deles. Mas assim, pra quem tá atrás de uma boa edição, eu recomendo então ou essa versão aqui em Pocket, eu acho que tem livro de bolsa dessa edição, ou da Penga em Companhia, que tá editando, vai lançar esse livro agora. Eles realmente têm textos de apoio muito bons e eu acho que vale mais a pena do que essa edição, que além de ser cara, porque ser capa dura e ter ilustrações, ela acaba pecando um pouco nessa questão de texto de apoio. Mas, né, feitas as críticas da edição, vamos ao texto. De forma muito resumida, do que que ele se trata? Esse livro aqui, ele é meio que uma, ele simula uma autobiografia. Então é a própria Jane Eyre, já bem mais velha, contando a autobiografia dela, né. Então o que que a gente tem aqui? Uma criança órfão, os pais dela morreram quando ela era muito novinha, ela é criada pelos tios, o tio dela, que é o seu parente de sangue mesmo, amava a menina e cuidava muito bem dela. Só que ele morreu muito cedo também, muito, né, logo que ela foi pra lá. E quem cuida então dela, até ali os 10, 11 anos, é a tia e ela mora junto com os primos. E cara, ela tem uma infância muito sofrida, né. A tia, pra você ser mãe dela, ele me lembrou muito o filme da Cinderela, né. A menina maltratada, ninguém gosta dela, a tia, né, claramente prefere os próprios filhos à sobrinha. Ela realmente sofreu muitos maus tratos dentro de casa. Daí lá pelos 10, 11 anos, ela é mandada pra um colégio interno, que assim, é medonho esse colégio, ela tem uma disciplina super difícil, ela acorda tipo 5 e meia da manhã pra começar as orações e começar a estudar. Eles recebem pouca comida, né, ela volta e meia fala, né, tipo, que sentia fome. Daí no café da manhã queimavam o pão, o bolo, eles não tinham que comer até o meio-dia. Era extremamente frio, ela conta, né, contando assim, né, na biografia dela, né, de que a água que ficava no quarto, nas bacias pra elas se lavarem, congelava durante a noite, né. E elas tinham pouco cobertor, pouco coberta, então elas realmente, né, sofriam muito no inverno. Teve uma questão de febre tifoide também, que depois eu fui pesquisar, porque isso é outra coisa, né. Os comentários dessa edição aqui não são grande coisa, eles falam o óbvio. Então, alguma coisa que eu queria de mais informação, eu tinha que pesquisar fora no Google, porque os comentários não tinham. Por uma questão de insalubridade, dar essa doença, a maior metade do orfanato. E, bom, mas enfim, ela sobrevive, ela se forma, ela vira professora, e ela fala assim, ah, eu quero mais do que a vida que eu levo, eu acho que a minha vida não deve ser só isso, eu acho que eu estou destinada a coisas melhores, eu posso mudar a minha vida, né. E daí ela coloca um anúncio no jornal e ela vai ser professora, então, na casa do Sr. Rockchester, que tem uma menina, que a gente não sabe necessariamente se é filha dele, e ela vai ser professora nessa grande mansão. O resumo do livro é esse, né, esse é o plot do livro. E dentro dessa mansão tem um grande mistério, né, que inclusive na capa aqui acaba se refletindo bastante também. E eu quero parar por aí, porque eu acho que é interessante você não pegar o spoiler do que acontece nesse livro, eu acho que é interessante você ir descobrindo, assim, eu acho isso bacana. Bom, as minhas impressões de leitura, tá, gente? Eu achei ele muito interessante pra você pegar os costumes sociais da época, né, como é que era um colégio interno, como é que era ser órfão naquela época, como é que eram as escolas, como é que era a mulher como profissional, como é que era trabalhar, né, você ter um emprego assalariado, como é que eram as festas, os bailes, a tradição toda religiosa da época, né, ele é um romance de costumes, assim. Então era legal de você ver o dia-a-dia das pessoas, né, isso ele não fala tanto de contexto histórico no sentido de revoluções ou de datas, assim, mas é o contexto da época dos anos 50 do século XIX lá na Inglaterra. Outra coisa que eu acho legal é que a Jane, ela acaba passando por todos os lugares que uma mulher poderia passar em termos de sociedade naquela época, então... Ela foi pobre, ela foi rica, ela foi noiva, ela foi rejeitada, ela foi professora assalariada... Então, assim, ela passa por todos os lugares que uma mulher poderia passar. Isso é legal, ao mesmo tempo que pode ser uma crítica, porque, assim, a autora concentrou numa única personagem todos esses lugares, né, ela poderia talvez ter dividido. A Jane precisaria provavelmente de umas cinco vidas para poder passar por todas as etapas que ela passa. Então ela poderia explorar mais a questão da mulher assalariada, falando mais ali da governanta que trabalhava junto naquela casa. Enfim, a questão da pobreza, ela poderia falar de outros personagens, incluir outros personagens na narrativa, mas ela acaba focando muito na Jane, né. Uma coisa que eu achei muito bacana e que vale a pena você ter uma leitura atenta quando vai lendo é os mistérios que a autora vai dando para a questão envolvendo essa grande mansão, né. Como todo romance vitoriano, tem uma grande casa com muitos quartos fechados, né, passagens secretas, sótão, porão e tal. E a autora vai deixando pistas, né, seja nas referências de quadros que tem pela casa, seja pelas pinturas da própria Jane. Então ela vai te dando pistas do que que envolve esse mistério, já assim, é meio detetivesco, assim, né. Então para quem gosta de Agatha Christie ou de Sherlock Holmes, que é muito melhor, por sinal, esse livro aqui é interessante por causa desse mistério, eu achei bacana. E por fim, uma das minhas impressões, eu gostei muito que esse livro, apesar de ser uma autobiografia da Jane, né, a Charlotte Boronté botou muito da vida dela, da experiência dela nessa personagem. Então ela também estudou no colégio interno, no colégio onde ela estudou também teve esse surto de doença que morreu muita gente. Então a autora botou muito dela nesse livro. Então por isso que eu senti falta, talvez, de um texto de apoio mais completo, falando um pouquinho da biografia da autora, para a gente poder fazer esses paralelos com a personagem que ela constrói. Bom, as minhas críticas com relação a esse livro, tá. Só para dizer, eu gostei muito dele, eu achei ele muito bom. Só que, da mesma forma como aconteceu com Corcunda de Notre Dame, eu li Os Miseráveis primeiro. E Os Miseráveis é infinitamente melhor do que o Corcunda. O Corcunda é bom, mas Os Miseráveis está em um outro nível. Aqui, o livro é bom também. Só que eu li primeiro O Morro dos Ventos Uivantes, da outra irmã Brontê, que é muito melhor do que esse livro, assim. Então, para mim, foi um pouco frustrante, assim. Eu li com a Letícia, e esse foi o primeiro... Letícia, um grande beijo. Foi a primeira Brontê que ela leu, ela gostou muito. Então agora ela está lendo O Morro dos Ventos Uivantes, e a gente vai poder fazer um comparativo. Então se você quer ler As Irmãs Brontê, comece por esse aqui. Eu não acho, né, dizem que, ah, esse livro aqui é o melhor das Brontês. Eu não acho, tá? Eu discordo. Eu acho que o Morro ainda é o único. Mas esse aqui é muito bom. Por que que esse livro aqui, ele é lido como... por um viés meio feminista, né? Porque a Jane, ela tem essa questão de, ah, ela quer mais do que a vida está aparentemente oferecendo para ela. Ela quer trabalhar, ela quer ter o próprio dinheiro, ela quer ser independente, ela não quer depender de marido nenhum. Ela quer viajar, ela tem posições muito fortes, assim. Logo desde pequena, ela já, quando ela está indo embora para esse colégio interno, ela chega para a tia e fala umas verdades para a tia, assim, que você fica assim, oh, 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 meu Deus, né? Ela esculacha a tia, assim, fala um monte de coisa, todas muito justas, mas ela realmente enfrenta a tia. Ela enfrenta os homens, né? Então ela tem essa questão de um discurso muito forte, né? Ela fala que a mente feminina, ela precisa ser estimulada tanto quanto a masculina. A questão da educação para as mulheres, você vê que ela faz uma crítica a isso também, né? Porque, ah, você ensina literatura, bordado, costura, pintura, né? Aquelas coisas para a mulher ser uma boa dona de casa, né? Você não vai ter ensino de matemática, de ciências, né? E ela faz uma crítica a isso, né? Mas eu acho que esse discurso, no início, se perde com o final que a autora dá para o livro. Então a autora faz esse empoderamento da Jane Eyre, e no final ela acaba tendo um final muito comum para as mulheres da época. E eu achei que isso se perde um pouco, é por isso que eu não concordo tanto com a leitura da Antônia Pelegrino. Porque esse final dela meio que, não é que invalida, mas assim, cai por terra, talvez, com esse discurso do início. Então eu não acho que ele necessariamente seja um livro panfletário, sabe? De, ah, independência feminina, porque no final ela acaba tendo um final bem tradicional. Isso é uma outra crítica que eu tenho ao livro, né? Mas eu também entendo, porque é uma questão da época também. O romance vitoriano geralmente tem um personagem principal que come o pão com o diabo maçô, para no final ter algum tipo de redenção. E aqui é muito final de novela. Tudo de ruim que aconteceu com ela no final, vem coisas boas, né? Ela tem umas viradas aqui na trama, e daí tudo acaba como se fosse novela da Globo. Então isso eu achei meio inverossímil. Diferente do Morro, o Morro também acaba certo, mas de um jeito torto. Porque o livro todo é torto. Então eu achei esse final aqui meio tradicional. Quando a Jane consegue resolver o mistério, ela foge de casa, e as coisas começam a acontecer meio do nada, assim. As coisas boas começam a cair meio que do céu para ela. Daí você fica assim, ah, tá, né? É coincidência demais para um livro, assim. Então isso me incomodou um pouco. Eu acho que ela poderia ter acabado antes do que a história termina, e de um jeito diferente, né? Que não fosse esse final cor-de-rosa, final de novela. Mas aí eu tenho que concordar com a minha amiga Letícia, né? Ela falou assim, ah, talvez esse livro só tenha sido publicado porque ele teve o final que teve. Porque a autora já estava inovando bastante aqui na época, fazendo essa personagem forte, né? Empoderada, com um discurso de independência, né? E talvez se ela tivesse forçado mais a barra nessa questão, talvez o livro nunca chegasse até nós, né? Talvez se fosse publicado. Para concluir, gente, eu gostei do livro. Merece ser lido. Eu não acho que ele seja perfeito, nem acho que seja o melhor. Mas é muito bom. Um ótimo romance vitoriano. E fica aqui a minha dica, tá bom? Forte abraço e até logo.